Eu quero dar uma mensagem para você com base em Hebreus capítulo 9, versículo 24. Diz assim, Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Esse versículo é lindo, não é? Ele mostra que Jesus, quando ressuscitou e quando voltou para o céu, Jesus entrou no santuário celestial e diz a Bíblia que Jesus entrou lá para comparecer por nós perante Deus. Em outras palavras, Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o nosso mediador. Já imaginou ter no céu um advogado? Já imaginou ter lá no céu perante Deus alguém que intercede por nós? Esse alguém é Jesus e Jesus está disponível 24 horas para você. Não é um privilégio? Não é uma bênção? Então por que ficar sofrendo tanto? Por que ficar desesperado? Por que muitas vezes pensar em fazer bobagens na vida? Por que muitas vezes você pensa em desistir? Acabar com tudo? Por que? Você tem um advogado, você tem um amigo, você tem um intercessor, você tem alguém que luta por você. E esse alguém é Jesus. Então, coloque a sua vida nas mãos dele, coloque os seus negócios, a sua família, o seu casamento, nas mãos dele. E acredite, ele não somente vai interceder por você, como ele também vai derramar sobre você bênçãos sem medida. Você quer essas bênçãos? Com certeza quer, eu também quero. Então, receba estas bênçãos e tenha um dia abençoado na presença de Deus. Ah, e não esqueça, hein? Ore a Deus em nome de Jesus, porque ele é o seu maravilhoso advogado. Amém.